Galera do canal do Dom, outro vídeo rápido aqui falando sobre essa blota de recorte aqui, scan-cant É o seguinte galera, na internet não tem, nem nos sites que vende ela, que principalmente ela é vendida pela Calunga, né? A Calunga vende ela, né? Online E lá no próprio site, nem no Mercado Livre que tem também, essa aqui eu tô falando da CM300, tá galera? Das outras eu não vou falar porque eu não tô com a peça em mãos, como aconteceu com essa peça aqui, pode acontecer com as outras É o seguinte, a Broda Scan-Cant CM300 eu posso falar porque eu tenho ela Na caixa vem explicando, então pra você supostamente saber, ou alguém já tem pra lhe passar, ou você vai ter que comprar pra ver Quem mora em regiões que são 110, atenção, vão comprar porque lá fala que é 110 Só que quando vem ela, você vê nas especificações, lá na caixa e aqui nela também, não sei se vou conseguir mostrar aqui pra vocês Que ela galera, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Aqui no final não tem Aqui no final não tem, nem na própria máquina não tem, só tá na caixa Na caixa mostra que ela é 110, 240, né? 220, 220, 240 Então ela é bivolt galera, eu usava ela em São Paulo Agora eu tô usando ela aqui na Bahia, que é 220, não tô usando transformador nenhum Ela desce aqui Então eu tô usando aqui, isso é 220 Acredito eu que, devido a fonte dela, já transforma para o bivolt Iguais as impressoras da Epson que são bivolt Então essa é o Scan-Cant Estou falando com propriedade, quem for comprar pode comprar, que é bivolt Se tem uma só, uma voltagem só, com certeza não Então é bivolt, é Scan-Cant M300, é bivolt E aí E aí E aí E aí